Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui ao vivasso pra 67 pessoas. Hoje tem bastante gente aqui assistindo a W3 Champions, velho. A rede do pato ajudou, velho. Então, aqui, grande final de mais uma edição da ESL Open Cup. E de um lado nós temos Fish e do outro nós temos Hitman. E o Hitman é o grande nome a ser batido aqui nas Américas. Mas o Fish acabou de fazer dois jogos interessantes, eu diria, pra não ser muito polêmico com esse chat. Mas dois jogos muito interessantes contra o Hunter. Venceu 2 a 0. Então, eu acho que é o momento dele se provar. Ele já vai trazendo aqui o famoso Pala Riffleman. Enquanto isso, acabamos de ganhar uma redizada do Williams. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, valeu, titã do coração. Saúde, amigo. Saúde, cara. Bom tempo de vir aqui. Estamos vivo com a ESL Open Cup Grand Finals. Vocês estão sempre bem-vindos aqui. E bora que bora! Fish contra Hitman na grande final dessa edição. O Brasil é o time de vir. Sim, sempre. Muito obrigado. Pala Riffleman vai ser a escolha da vez, velho. E Pala Riffleman tem uma constante. Ele consegue segurar bem um push de Farsir e Red Hunter no começo do jogo. Até porque Farsir e Red Hunter explora muito o maior defeito dos humanos no começo do jogo. Se você sai de Arquimago, você não tem a sua disposição cura. Então você precisa fazer um chopp para ter cura. Com Pala Riffleman você não precisa ter isso. Só com o Paladino você já consegue ficar curando as unidades, como é o caso aqui. E o Farsir não consegue explorar muito essa fraqueza dos humanos no começo do jogo. Vai jogando de Pala Riffleman, aproveitando as Militia para farmar por aqui. Fazendo mais alguns Paladinos. Alguns Paladinos? Mais alguns Riffleman. Fazer mais um Paladino. Já imaginou? Um roubadinha! Roubadinha! Roubadinha, meu amigo! Ai, 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 ai! Só foi falar do grande problema dos humanos que apareceu por aqui. O Riffleman conseguindo roubar já no comecinho algumas unidades. Ele está indo não de Red Hunter, ele está indo de Grunt. Ok, interessante. Um Gruntzinho com dois Red Hunters. Primeiro, para ter uma unidade na linha de frente. Aí, três Riffleman. Ainda não está indo na Tier 2. Segue produzindo. Ele foca mais... Pala Riffleman foca mais na produção de alguns Riffleman no começo do jogo. Preferencialmente você fazer um 5 e depois ir para Tier 2. Daí você puxa provavelmente o... Ai, ai, ai. Você puxa o Pula de Mente como Segundo Herói, mas olha... O Riffleman hoje está afiadíssimo com esses robinhos. Curinha, caraca! Conseguiu uma curinha. Vamos ver se ele consegue eliminar pelo menos um Red Hunter. Um Red Hunter! Será que ele sacrifica um Riffleman por um Red Hunter? Eu acho ruim sacrificar um Riffleman por um Red Hunter. Porque o Riffleman é mais caro. O Red Hunter custa 2 de comida, enquanto o Riffleman custa 3. Os recursos também são mais caros. Talvez... Ele vai sacrificar essa unidade. Hum... E não entregar XP. A gente vai jogando muito, muito, muito inteligente por aqui. A Tier 2 está chegando. Aqui também já está no Talo. E provavelmente... Qual vai ser a adaptação? Contra o Pula de Mente? Vai Taurin? Vai Taurin! O meu receio de você puxar Taurin como Segundo Herói é que o Segundo Herói de Pula de Mente normalmente... Acho que em todos os casos é... Blood Mage. Blood Mage dá uma boa segurada na mobilização do Taurin. Vai puxar Militia para o outro lado do jogo? Será que isso aqui vai ser um Mind Blow gigantesco? Ele vai fazer expansão? Eu não acho que ele vai fazer expansão aqui. É muito ousadia fazer expansão do lado da base do seu adversário. Mas ele já tirou um item excelente. Ele não foi para Divini Shield. Ele foi para a aula no começo do jogo. Então isso daqui já libera um espacinho interessante. Eu não sei se ele vai conseguir pegar o level 3. Com tantos roubos que aconteceram, eu não sei se ele pega. Vai faltar um pouco. Ai, ai, ai. Faltou muito pouco para ele pegar. Ele precisa desse level 3, cara. Todos esses roubos do Hitman quebraram completamente com o jogo dele. O Fish fez o Peru perder a cabeça. Vocês ainda estão com as piadas do Peru, velho. Vocês não aguentam ver um peruano na tela que vocês pedem a cabeça com o Peru, né, velho? Eu, hein? Não tem acesso a scroll por enquanto. Só roda na primeira... no primeiro dia. Você lembra da regra da meia-noite? A regra da sexta-feira. No sábado, se você precisa trabalhar, isso daqui só abre 6 horas da manhã. Farsir já no level 4. Olha, pelos roubos, pela rota de farm, o jogo está sendo muito bom para o Hitman. Já aqui vai ser uma melhor de 5, mas o primeiro jogo está bem interessante para ele. Segundo herói, blood mage. Aqui tem um dano bem consistente. Um focus fire bem pesado. Em que os Red Hunters podem ser neutralizados facilmente. Então, um bom posicionamento para qualquer um dos lados pode voltar e favorecer o jogo para o jogador correspondente. Olha só, o Hitman encontrou esse campo já feito e talvez tenha quebrado um pouco. O Vichy acho que foi bem esperto em fazer aquele campo, porque faz parte da rota principal do Taurin para pegar o level 3. Então, ele vai ter que improvisar. Eu acho que mesmo assim não vai quebrar tanto, porque ele ainda... se duvidar, ele ainda tem esses dois campos. Então, ele pode formar de uma maneira segunda enquanto o Farsir está lá. Ah, quebrando, quebrando, quebrando o jogo. Já rouba toda a mana. Será que consegue curar? Precisa curar, precisa curar. Curazinha no último segundo. O Hitman não quis se prolongar demais nessa situação e já bateu o teleporte de volta para casa. Aí, level 3 já encaixado. E ainda tem mais dois campos. O Taurin pode pegar o level 4, mas eu acho que ele ainda não está tão interessado nisso. Tem uma fight da hora. Bem da hora. Ele pode comprar. Principalmente se for em Creep Jack. Olha só, os dois já acabam se encontrando. Ele vai batendo em retirada. Fish vai respondendo por aqui. Curazinha no último segundo. Pega o livro e vai vazando. Vai vazando. Como é que ele vai fazer? Batindo no chão, já neutraliza a Blood Mage. Já está naquela situação complicada. Tem teleporte ainda para sair. Um dos riflemings vai sendo pego ali na backline. Hitman numa movimentação só. Pode quebrar com o jogo. Vai ter que bater o teleporte para sair daqui. Não vai dar bom o jogo. Fish segurou muito tempo. Este teleporte para tentar contestar em cima do Tauri. O Tauri está com a vida baixa, mas olha aqui só quem está com a vida baixa também. O Blood Mage tem uma poção de vulnerabilidade por aqui. Vai tentando micrar de todas as formas. Os dois estão chamando mercenários atrás de mercenários. O Fish vai bater o teleporte, mas tem muita unidade com a vida baixa. Pode eliminar. Será que consegue? Não consegue eliminar os heróis. Mas a vantagem acho que está para o Hitman. 50 de supply. Contra 43. Quebrado um pouco em economia. E abre espaço para o Hitman fazer o campo vermelho. E ele evita bastante dano dessa forma. O Golem mais forte vai e volta. Vai e volta. Então ele pode fazer o resto do campo. Nossa! Toma de inteligência. Qual vai ser o próximo item? Entrega para o Tauri. O Tauri precisa spamar. Batido no chão. Qual vai ser o item? Qual vai ser o item? Qual vai ser o item? Tambor. Esse é o Tauri de resistência. Ele já tem. É a aura da aura de resistência. Ele vai vir aqui vender. As tropas de um jogador estão sob ataque. Encomprou uma poção de invisibilidade. Para ele chegar maroto, maroto, maroto. No meio de geral. Mano, se esse Tauri encaixa. Se esse Tauri encaixa. Acabou encontrando o Fitch numa situação complicada. Ele estava fazendo o campo vermelho. O que é muito, muito, muito ousado mesmo. Vai perder uma unidade. O Tauri está segurando-se a poção. O pessoal não lembra da regra da sexta-feira. Quem dirá a regra de três? E vai abrir espaço para o Hitman formar este campo. Qual vai ser o próximo item? O cachimbo da paz. O famoso cachimbinho de regeneração de mana. Olha o Tauri, hein? Já abriu a poção. Olha que inteligente. Ele veio para cá e já está posicionado. Já chega naquela batida no chão milagrosa. Já abre a segunda poção. Primeira poção de invisibilidade. Está achando o posicionamento ideal. Bate por aqui. Bate o pé no chão. Faz estrago acontecer. Já usa o Scroll. Tenta chamar algumas unidades. Alguma milixazinha. Para tentar segurar o jogo ao seu favor. Mas ainda tem mais uma batida. Mais uma batida. Mais uma batida. Dá para segurar todo mundo. E olha o estrago do Hitman. Já pega o level 5. Esses espiõezinhos estão sendo eliminados. O Fish já manda o GG. E o primeiro jogo está nas mãos do Hitman. Jogo que... Acho que foi... Foi bem interessante pela parte do Fish. Boa parte das movimentações. Ele estava de igual para igual. No entanto... Essa briga aqui complicou bastante. E os roubos do Farseer. Acho que ditaram boa parte da partida. Então vamos para o segundo jogo. Xablar o Xablin. Xacalá cabum.